Sai ano e entra ano, emagrecer é uma meta de um incontável número de brasileiros. O sonho é ter mais saúde, mais autoestima e arrasar no verão. Contudo, muitas vezes esse anseio acaba em frustração. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pela Ipsos, 57% dos brasileiros já fizeram dieta. O número é maior que a média global que está na casa dos 51%. Contudo, mais da metade dessas pessoas que já tentaram emagrecer, 53% delas, acreditam que as dietas falharam.